O Flamengo teve uma das melhores atuações na temporada. Diante de um Bahia, que é uma equipe que gosta de ter a bola, mas é super arame liso, ou seja, o time que cria, mas machuca pouco o adversário, dessa vez até a criação do Bahia ficou comprometida e as finalizações foram muito poucas, porque o Flamengo defensivamente se comportou muito bem e soube utilizar também os espaços para jogadas em transição, como a jogada do gol único da partida, vencendo com autoridade, marcou forte no campo de ataque. A mobilização do Flamengo nesses jogos de mata-mata é completamente diferente daquilo que a gente acaba assistindo em jogos patéticos como o último pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, um time desmobilizado, desinteressado, que não compete, que não agride, que não faz nada e que consegue perder para o Corinthians, um dos piores times da Série A. Mas contra o Bahia, que é um dos bons times do Campeonato Brasileiro, que chegava aí a disputa dessa vaga na semifinal da Copa do Brasil, com reais possibilidades, inclusive, de participar da próxima Libertadoras da América, o Flamengo se impôs. Ou seja, há uma transformação muito clara no comportamento do time. Isso já está virando algo institucional. Não é bom, não. O Flamengo tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas já que está na Copa do Brasil e se propõe a avançar, bem, está de novo na semifinal. Vai enfrentar o Corinthians. Será, evidentemente, o favorito, porque tem mais time, tem elenco melhor e contará com a chegada de jogadores que foram contratados agora para reforçar o elenco. Não terá os contundidos, entre eles o Pedro, mas a chegada de outros jogadores e a recuperação daqueles que estão contundidos, como o Michael e tal, que podem voltar, evidentemente, isso pode fazer do Flamengo ainda mais favorito contra o Corinthians. Favorito não significa que já ganhou, mas não reconhecer que o Flamengo tem mais time e a favorito contra uma das equipes que estão na zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro seria a hipocrisia.